Eu sempre me preocupei em pagar e ter que estar com minhas dívidas todas. E meu favor era ficar endividado. O meu limite de cartão de crédito era baixo. Eu só usava para comprar coisas mais caras. Só que aí, em 2016, eu comprei meu apartamento na planta, né? Início de 2020, que eu peguei a chave. Quando foi em março, veio a pandemia. Eu tenho um salão. Esse salão, eu sou cabeleireira, tenho outra irmã minha também, que também é cabeleireira. Minha outra irmã trabalha com depilação. E temos uma colaboradora que trabalha com pânico e também no salão. Então, no salão também eu não tinha dívida. Quando veio a 20 de março, fechou tudo, encerrou tudo. Eu não tinha reserva financeira, nem pessoal, nem capital de giro para o salão. Porque o dinheiro entrava, eu pagava e estava tudo certo. E eu achava que estava tudo certo, porque eu estava sempre pagando tudo. E aí, eu tinha cheques de fornecedores para poder pagar. Eu tinha duas prestações de um financiamento que eu tinha feito no banco. Com isso, os cheques entraram. Foi para o limite do cheque especial. O limite do cheque especial, que só existia porque eu também não usava ele. Aí, entrou o limite do cheque especial. E, de repente, no mês de abril, eu estava com uma dívida de 25 mil reais. Porque eu já não tinha como pagar. Porque eu não tinha dinheiro para poder pagar nada mais. E aí, quando veio o mês de abril, o banco me fez uma proposta de fazer, juntar esse financiamento com o limite do cheque especial, que já estava correndo juros, sobre juros, sobre juros, sobre isso. E fazer um parcelamento e começar a quitar em junho. Eu aceitei essa proposta, que eu achei que era uma proposta excelente. Para a minha vida pessoal ficar certa, eu tinha que salvar lá. Então, eu tinha duas missões. Salvar a minha vida e salvar o salão também. Porque a gente tinha que continuar. Quando eu vi que estava tudo fechado, que a gente não ia voltar, eu tinha que aprender uma coisa que eu não sabia. Eu tenho um ganho menor, eu vou ter que lidar com essa dívida. Então, assim, alguém ia ter que me ensinar. E eu fui procurar alguém para me ensinar a fazer isso. E por isso que eu entrei na imersão. E aí, eu vi que eu tinha comportamentos que eu achava que eu não tinha. Até porque, pelo fato de eu não ser endividado, de não ter a louca do cartão de crédito. Eu sempre vivia num padrão de... A minha renda salarial, eu sempre vivia num padrão menor, exatamente para não ter dívidas. Então, na minha cabeça, eu não encaixava nem nada disso. E eu vi que eu era uma procrastinadora terrível. E eu achava que eu também não era. Eu falei, não, se ela está ensinando isso aqui, ela vai me ensinar como que eu vou fazer esse negócio. E eu fiquei, eu vou ter que entrar nesse curso de qualquer jeito. Porque ela vai me ensinar e ela vai me mostrar como que eu vou resolver essa situação. Só que aí, fazendo a imersão, eu tenho outra irmã minha que mora no interior. Ela está até agora aqui. Que também estava passando pela mesma situação. Falei assim, irmã, nós vamos ter que dar um jeito de entrar nesse curso de qualquer jeito. Só que ela também não tinha cartão. Aí, eu pedi para a minha prima o cartão emprestado, porque eu também já não tinha mais cartão. Ela também já não tinha mais cartão. Nós duas nos juntamos para comprar o curso e fazer o curso. Foi assim que nós conseguimos fazer. Dividir em sete vezes. Eu paguei metade e ela pagou metade com o cartão emprestado da minha prima. Entrei no curso e comecei a fazer a rota. Aí, eu fazia a dupla, né? A minha rota pessoal e a rota do salão. O que aconteceu? Eu descobri o que que acontecia comigo de verdade. Porque eu fiz a minha rota pessoal, encaixei os meus gastos. E aí, dentro da rota, você fala para a gente ter, não anotar gastos, ter limites de gastos. E aí, eu implantei isso para a minha vida. Eu tenho que ter um limite de gastos. Eu estabeleci um valor que eu tinha que bater, que eu poderia gastar semanalmente. E quando eu fui fazer a rota do meu negócio, eu vi que, na verdade, o que que acontecia comigo lá? E o que que eu não tinha? Eu não tinha reserva financeira. Eu sempre fui a louca do pagamento. Eu não era devedora, eu era pagadora. Então, para a minha vida, o que que eu trouxe para mim? Estabelecer um teto de gastos e estabelecer também um teto de pagamento. Porque eu não tinha teto de pagamento. Para mim, eu estar com dinheiro e estar devendo alguém, eu estava sendo desonesta. Nossa, como que eu estou com dinheiro que não é meu? Eu estou com dinheiro que não é meu, eu tenho que pagar. Eu estou devendo, então eu tenho que pagar tudo. Meu problema não era a falta do dinheiro, necessariamente. Não era nada, era a forma como eu pensava e vi o dinheiro. O passo a passo que você trouxe para a sua vida pessoal, você conseguiu, então, trazer para a sua vida empresarial. É possível fazer a fotografia financeira, a rota financeira do seu negócio? É possível sim, porque aí eu já mudei o meu padrão de comportamento. Como eu comecei a mudar meu padrão de comportamento, que não é da noite para o dia também não, é todo dia. É um dia, é tipo, é um vício que a gente tem, né? Todo dia é um dia de mudança de comportamento. E aí eu levei para lá também. Aí eu passei a prestar atenção que no momento que eu, não, compra isso não, eu não vou comprar isso. Não, eu tenho que ter o limite de gastos aqui, não. Eu tenho que ter o limite de pagamentos aqui. A gente estava com uma renda menor, porque a gente começou a atender de porta fechado. Aqui o comércio ficou fechado três meses direto. Fechou em março, foi abril e maio. E aí, o pouco que entrava, eu conseguia administrar aquilo. Porque eu tinha consciência do quanto que eu poderia pagar. Eu tinha consciência do quanto que eu poderia comprar. Eu tinha feito aquele acordo com o banco. Aquele acordo com o banco que eu fiz lá em abril. Quando eu comecei a fazer a aula dos segredos dos bancos, e aí você falou, não, vai lá, olha os contratos, vê se não tem seguros, vê se não tem. Quando eu olhei meu contrato, eu vi que o banco tinha fechado comigo com um valor maior do que eles tinham me proposto. Aí eu falei, não, agora eu vou ter que ligar, agora eu vou ter que fazer esse negócio. Eu liguei, aí eles me disseram que não, que era aquilo mesmo. E aí eu falei, não, esse negócio está errado. Eu falei, seguiu passo a passo o que o curso ensina. Liguei a novidoria, liga no banco central, faz a reclamação, o gerente me ligou. Recebi ligação de gerente até do Nordeste, para poder me aceitar o acordo de qualquer maneira. Eles tentaram me corrair, não aceito. Quando foi à tarde, a gerente me ligou. Ele, mas o banco reviu o seu caso. A gente está te dando uma taxa de 1,75 por mês, dividida em 23 vezes. Ah, agora eu aceito, agora eu aceito. Isso só foi possível porque eu sabia que estava errado, eu sabia que o banco não podia me lesar daquele jeito. Eu tinha várias taxas, coisas pequenas que eu pagava também dentro do banco, aquelas taxinhas pequenas de prestação de serviços, que eu vi que eu também não precisava de nenhuma delas. Foi assim que eu fui conseguindo, negociando, reduzindo e encaixando. Aos pouquinhos eu fui encaixando. Mesa a mesa eu fui encaixando cada coisa. E aí eu aprendi a fazer algumas rendas extras com minhas próprias coisas em casa. Nossa, eu fiz. Estava vendendo, tinha uns tapetes que vendiam sanitizantes, eu juntei com minha irmã. Juntei, fiz esses tapetes. Com bom preço, teria esses tapetes. Quando vendi eles. Vendi coisas que eu não precisava aqui em casa. E eu aprendi a fazer essa renda extra. Para mim, conseguir ter na minha vida pessoal também, estabilizar também a minha condição. Isso também me ajudou muito, muito, muito mesmo. Durante o curso, eu comecei a fazer o pote de dívida também. Foi assim, aos pouquinhos, né? Foram um ano e três meses para conseguir ficar tudo. Eu primeiro quitei a parte com os fornecedores, que eram os cheques. Eu juntava o dinheiro, ligava. Não, agora você pode entrar com esse cheque, agora já tem. E o banco eu fui pagando dentro de cada mês, eu fui pagando também. Quando eu consegui colocar tudo dentro da rota, eu consegui voltar o meu salário. Mas eu continuei com o teto de gastos, continuei com o teto de pagamentos. Paguei em março duas prestações para o banco. Quando foi em abril desse ano, 2021, eu paguei mais duas. Com isso, eu fiz uma antecipação, eu consegui abaixar o valor da prestação. Que era R$ 823, ela passou para R$ 780. Hoje você não tem mais dívida e você que tomou quanto no total? Eu peguei R$ 25.700, R$ 25.700. Dentro do curso também, eu aprendi também a acreditar no que eu posso fazer, acreditar em mim. E olha, esse daqui é um desafio grande que eu estou fazendo. Eu sou uma pessoa introspectiva e eu estou aqui falando com mais de mil pessoas me vendo. Isso daqui é uma coisa fantástica. Todos os dias a vida nos dá desafios e eu vou ser desafiada e nós vamos vencer ele. Venci um, agora nós vamos para a próxima etapa. De vencer mais esses outros desafios. Agora eu estou vencendo um. Estou conversando aqui, tranquilamente. Quem persistir, quem acreditar e se ganhar, vai conseguir. Eu demorei um ano e meio. Talvez outra pessoa vai demorar dois anos. Teve pessoas que conseguiram em menos tempo, porque tinham outras formas de ganho, outras coisas. No meu caso, foi um ano e três meses para conseguir salvar o meu negócio. Mas eu também tenho minha vida particular. Eu ainda tenho outras coisas que eu quero fazer. Todo mundo pode dominar. Quando você pensa diferente, você enxerga o mundo diferente. Você enxerga as coisas diferentes. Quando eu comecei a fazer o curso mesmo, eu fiquei tão deslumbrada com esse mundo, que eu queria que todo mundo soubesse disso. Eu falava para todo mundo. Eu ajudava todo mundo. Eu queria que todo mundo visse esse mundo diferente também. Isso reflete na vida da gente no todo. Quando você se liberta de todas essas crenças. Quando você consegue identificar que na hora que vem aquele pensamento, você já sabe, epa, isso daqui não sou eu. Vamos mudar esse negócio. E isso vai fazendo com que a gente... Cada dia você vai treinando, 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 até que você consegue identificar esse pensamento. E isso é muito bom. É muito libertador. Extremamente libertador mesmo.